O que foi, Cláudia? Eu tô com medo. Medo do que, Cláudia? Me dá um tempo, por favor. O que foi, Cláudia? Nada, não foi nada. Eu preciso de um tempo. O que foi, Cláudia? Cláudia, 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 Cláudia. Cláudia, 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 Cláudia. Cláudia, Cláudia, Cláudia. Cláudia, 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 Cláudia. Cláudia, 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 Cláudia. Eu reuni todos vocês aqui essa noite porque eu tenho uma proclamação pra fazer. Um anúncio. Uma declaração. Uma declaração de amor. Eu me apaixonei. Eu me apaixonei pela Cláudia e ela se apaixonou por mim. E essa noite eu quero anunciar o nosso casamento! Nós vamos ficar noivos essa noite e daqui a alguns dias a gente vai se casar. Não, casar não. Você ficou louco? Eu não quero me casar com você. Você enlouqueceu? Não é nada disso. Eu não quero me casar com você, eu não quero me casar com ninguém. Que loucura é essa? Você nem me avisou nada, meu Deus do céu. Por que isso? Você piorou! Você enlouqueceu! Olha, vocês vão me dar licença um minutinho. Eu preciso sair daqui.